Pessoal, para esse vídeo de hoje vai uma dica rápida aí para vocês, a pedido de algumas pessoas aí que seguem o canal. Eu vou ensinar passo a passo aí a forma correta de retirar e testar essa válvula bypass que vai em todas as lavadoras de alta pressão aí da marca Lavor, ok? Então, para quem é novo aí no canal e não me conhece ainda, eu sou o Zé Maria do canal JM Soluções, um forte abraço aí para todos. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se é a primeira vez que você está acessando o canal, não perca tempo, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e marca aí do lado a opção todos. Porque quando você marca a opção todos, a partir do momento que a gente subir o vídeo aqui no canal, imediatamente você já vai estar recebendo uma notificação do YouTube, dessa forma você não vai estar perdendo nenhuma novidade. Já vai logo abaixo, já deixa o seu joinha para estar ajudando aí a fortalecer o canal, para a gente retribuir aí com vocês, toda semana vamos correr atrás de novidades para estar contribuindo aí também com vocês. Então, está aqui ó, essa daqui é a válvula, é o conjunto válvula bypass, tá? É um conjunto só, aqui dentro tem a chavinha switch. Ó, primeira coisa, se você pegar uma lavadura da marca Lavor que não estiver ligando, não dá nenhum sinal, vem aqui até mesmo antes de você desmontar. Faz o teste de continuidade, ó, nesses dois pinos aqui, ó, nesses dois conectores que saem aqui dessa proteção aqui, onde tem a chave switch aqui dentro, tá? Esses dois conectores aqui tem que sempre estar dando continuidade de um para o outro. Se não estiver dando continuidade, o defeito está aqui nessa chave switch. Então é aqui, ó, pegou aqui, ó, coloca o teu multímetro em escala de BIP, ó, pega os dois conectores, ó, tem que fazer isso, tá? Tem que sempre estar dando continuidade. Ele só para de dar continuidade quando você está usando ali a lavadora e você aciona o gatilho, aí junta a pressão aqui e libera o pino dessa chave switch aqui. Ó, pra você desmontar aqui a válvula bypass, caso você for precisar aí fazer a troca da chave switch que fica aqui dentro, ó, tem que fazer dessa forma que eu faço aqui. Primeiro você pega um prego, ó, você retira esses dois pinos aqui, ó, um prego mais ou menos na espessura, ó, retirei uma e vou retirar o outro, ó, beleza, ó. Depois de retirado os dois pinos aqui que faz a trava dela, ó, vem aqui pelo cantinho, ó, com uma chave, com uma chave de fenda aí, ó, e faz uma alavanca aqui, ó, pelo cantinho, ó, que beleza. Aqui você já tira ela inteira, ó, ó, pra vocês verem o jeito que ela é, ó, é aqui então que ela trabalha, ó, ó. Ó, juntou pressão ali, juntou pressão, é, por exemplo, você tá usando a lavadora lá de alta pressão, apertou a pistola, juntou pressão, isso daqui faz assim, ó, ó, tá vendo, ó, faz assim, é aonde a lavadora desliga. Quando você apertou novamente, liberou a pressão, isso daqui volta novamente, aciona a chave switch e a lavadora começa a trabalhar, ó, então ela trabalha dessa forma. Quando você desmontar esse conjunto aqui de válvula bypass, você tem que ver aqui com a mão, ó, se tá levinho aqui, ó, ele tem que fazer esse movimento, ok? Porque pode acontecer, já peguei caso de tá travado aqui, ok? Vamos ver agora como que abre essa parte aqui, caso precisar trocar a chave switch, ó. Pega uma chavinha de fenda pequena, ó, ó, vem aqui pela parte de trás, aqui onde tá o cabo, ó, tá vendo, ó? Aqui por trás é mais fácil, ó, que não corre o risco de quebrar, ó. Ó, ó, já retirei aqui, agora vem aqui na frente, ó, só e fazendo a alavanca, ó, tá quase saindo aqui, só um pouquinho, que são só pinos aqui que seguram, ó. Mais grossa aqui, ó, prontinho, ó, ó como que é simples, ó. Aqui tá a chave switch dela. Essa chave switch aqui é uma chave que ela é fechada. Quando o botão dela aqui, ó, o pino dela não é acionado, ela fica todo o tempo passando continuidade desse pino pra esse, tá? Por isso, você fez o teste aqui, se não passar continuidade desse pino pra esse, a lavadora de alta pressão, ela não vai dar nenhum sinal, ok? Aí é aqui que ela trabalha, ó, tá vendo, ó? Ó, aquele pino ali, ó, que aciona ela, ó. Ó, por exemplo, você tá lá usando a lavadora, você soltou a mão do gatilho, vai juntar a pressão ali, ó, e faz isso, ó. Aí o pino é acionado, a partir do momento, ó, que esse pino dela é acionado, ela some a continuidade daqui, ó. Ó, vou pegar aqui, ó, pra vocês entenderem, ó, ó, vai lá, sumiu a continuidade, ó, se eu vim aqui, ó, e apertar aqui, ó, pra lá, vai voltar a continuidade, ó, vai liberar o pino, ó, 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 lá, voltou a continuidade, ó. Então, esse é o funcionamento dela, e é uma das, essa chave aqui, galera, é uma das grandes responsáveis pra quando a tua lavadora de alta pressão aí não liga, ok? Ela dá muito problema porque elas, elas que são muito acionadas, o pessoal usa e abusa mesmo ali, lavando a todo tempo, é, é, aperta o gatilho ali da pistola, solta, fica todo tempo ligando e desligando, e a todo tempo ela fica acionando, e é contato, é botão, com o tempo acontece de dar defeito, ó, pra montar aqui, é mesma coisa, ó, desmontou aqui, isso daqui, galera, isso daqui, pessoal, vocês encontram pra comprar completo, tá? Sem essa chavinha aqui, lógico, ó, não vem com essa chavinha, ó, se algum dia você precisar comprar, ó, deixa eu retirar aqui a chavinha, ó, ó, essa chavinha aqui, ela é encaixada aqui nesses dois pinos, ó, você encontra pra comprar assim, ó, ó, já vem aqui completinha, ó, ok? Aí, chegou, você tem que montar a chavinha, ó, tem alguns anúncios que você acha também já completinha, já com o fio aqui tudo, tá? Mas tem anúncio também sem essa chavinha aqui, ó, colocou a chavinha aqui, não tem segredo, ó, encaixei o furinho da chavinha aqui nos dois pinos, pronto, já tá montado. Pra montar aqui, ó, só vim aqui, ó, e fazer a trava, ó, colocou lá a linha certinha, ó, pronto, já tá montadinha, ok? Aqui eu aconselho sempre pra montar, vem aqui, ó, nas borrachinhas, tá vendo? Tem um anel óring aqui, outro aqui e outro aqui. Sempre passa uma graxa, pega uma graxa branca aqui, ó, que isso facilita pra quando você for montar ali não correr risco de morder o anel, ok? Ó, passou uma graxa aqui, ó, facilita bastante. Ó, aí é só vim aqui, ó, e fazer o encaixe, ó, não tem segredo, ó, colocou aqui, ó, você vai encostar lá, ó, e apertar, ó, tá vendo? Isso daqui tem que entrar tudo lá, ó, apertou, ó, beleza, aí só vim aqui com o pino, ó, pra fazer a trava. Prontinho, ó, já fez a trava, já tá no lugar perfeito. Então a dica de hoje é essa, vocês viram que é bem simples desmontar ela aqui e fazer o teste. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, vai logo abaixo aí, se inscreva, ativa o sino de notificações e marca a opção todos aí pra você não tá perdendo novidade aqui do canal. E muito obrigado pra você que deixou o seu joinha, ok? Se você não deixou ainda o seu joinha e esse vídeo serviu pra você, ajudou você aí de alguma forma, não se esqueça, vai abaixo aí e deixa o joinha que isso ajuda muito a fortalecer o canal, a tornar o vídeo aí relevante. Isso sempre dá mais ânimo aí pra gente tá sempre buscando novidade pra vocês, ok? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima, meus amigos.